Gafanhotos. É assim que os cidadãos de Hong Kong, que publicaram esta propaganda em um jornal, veem os chineses que chegam à cidade. Milhões de habitantes do continente chinês migram por ano para a ex-colônia britânica e são responsabilizados pela alta no preço dos imóveis e problemas na assistência médica, por exemplo. E como a economia da China vem crescendo, alguns moradores de Hong Kong se ressentem das demonstrações de riqueza de um país que viam como um primo do interior, uma atitude que irrita alguns visitantes do continente. Isso definitivamente afeta como me sinto sobre Hong Kong. Posso visitar outros lugares em vez de Hong Kong. Como uma turista, este é apenas um lugar de passeio. Há 15 anos, a Grã-Bretanha devolveu a cidade ao domínio chinês, mantendo a autoridade da autonomia de Hong Kong. Mas como os laços econômicos cresceram, a influência de Pequim na região causa desconforto. Na entrega da ex-colônia, houve uma onda de patriotismo que aos poucos sumiu. Agora, apenas um em cada cinco habitantes se vêem como chineses. Há uma tendência reversa, o que pode refletir uma preocupação com a integração econômica. Podemos gostar de manter algo da nossa identidade, da nossa autonomia, da nossa competitividade, bem como o nosso próprio estilo de vida, um caráter de Hong Kong e assim por diante. Para alguns, esta diferença é parte dos atrativos de Hong Kong. Acho que os moradores de Hong Kong são legais, disciplinados e amigáveis. Você os escuta dizer obrigado muitas vezes e, quando temos dúvidas, ficam felizes em ajudar. As boas maneiras, raras na recente briga entre as duas regiões, vão ser necessárias na consolidação de um sentimento de identidade comum entre China e Hong Kong. Anegão Anegão Anegão